Olá meus amigos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Estamos presenciando, estamos vivenciando aí a queda de um grande império aqui no Brasil. O império da Rede Globo, é o sistema globo de televisão, o grupo globo, como você preferir. Ano após ano, eles vêm amargando prejuízos enormes, prejuízos gigantescos. E isso se acentuou com a ascensão de Bolsonaro à presidência da república. Por isso nós vemos tanto ódio por parte da Rede Globo. Eu separei algum material aqui, mas antes, quero pedir a você que não é inscrito aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, é tudo gratuito, você não vai pagar nada. Ajuda a gente aí a chegar em mais pessoas, levar informação ao maior número de pessoas possível. Isso ajuda muito e abre os olhos dessas pessoas que ainda são manipuladas pela Rede Globo e pela mídia em geral. Pois bem, eu separei algumas notícias e para isso eu vou ter que falar sobre o envolvimento de um outro país aqui no Brasil. Para vocês entenderem aí o fio da meada que vem ocorrendo nos bastidores, está certo? Vou pôr algumas notícias aqui na tela e quero começar com uma de 2012, que provavelmente vocês devem se lembrar. Não se fala muito mais disso hoje em dia, mas com certeza vocês vão lembrar na hora que vocês verem. Está aqui ó. Mulher encontra pedido de socorro de escravo chinês dentro de um brinquedo. Está certo? Está aqui a notícia. Você pode acessar aqui, você vai ter diversas fontes com a mesma notícia. Está vendo? São as mesmas, eu coloquei em diversas fontes para que vocês vissem que realmente é verdade. E se não acreditarem que o rapaz era escravo mesmo, vocês podem olhar aqui no eFarsas, comprovando que realmente o rapaz era escravo. Mas por que eu estou falando disso? Porque antes nós víamos o quê? Essas notícias brotando na mídia. Hoje você não vê mais. Você não ouve mais falar que, olha, acharam um bilhete de um escravo chinês dentro de um brinquedo, dentro de uma TV, ou sei lá, dentro de um caixa de celular, por exemplo. Você não vê mais isso. Por que não se vê? Obviamente está por trás do envolvimento do China Media Group, a TV estatal chinesa, que vem comprando, vem adquirindo, vem assinando parcerias aí com as TVs brasileiras, com a imprensa brasileira. Vou colocar aqui para vocês verem que não é uma fantasia minha, nem de longe, é uma fake news. Está aqui, Globo assina com gigante chinesa para coprodução e tecnologia 5G. Se nós não tivermos o leilão, vejam bem, se nós não tivermos o leilão aqui no Brasil do 5G, como que eles já assinaram contrato de 5G com a gigante chinesa? Então eles já estão antecipando, prevendo o futuro, que a China vai ganhar o leilão? Vocês entendem o porquê dos ataques? A maior parte dos ataques? Isso é uma clara demonstração do que está por trás desses ataques a Jair Bolsonaro, ao governo Bolsonaro e a torcida para que Bolsonaro não dê certo. Mas não é só a Globo, nós também tivemos o Grupo Bandeirantes assinando, eu creio que eu até separei aqui, não, não é esse aqui, é aqui. Grupo Bandeirantes e China Media Group fecham acordo de cooperação. Hoje você vê até mesmo aparecendo âncoras chineses para apresentar as notícias sobre a China, fazendo propaganda das forças armadas chinesas dentro do Brasil. Tudo isso com a anuência dos seus respectivos donos assinando contratos com o China Media Group, se vendendo para o exterior. Eles estão amargando prejuízos enormes. Tem dívidas fiscais gigantescas que ameaçam a concessão da Rede Globo. Você tem prejuízos que em 2018, eu vou colocar aqui para que vocês vejam, uma pesquisa rápida no Google. Eu coloquei aqui, olha, os prejuízos da Globo. Globo tem prejuízo de mais de 31 milhões com o Pay Per View, 8 de junho de 2020. Eles perderam cerca de 30 mil assinantes por dia durante a paralisação do futebol. E agora, com a medida provisória que vai acabar se tornando lei, por conta da pressão da torcida e dos clubes, eles vão amargar mais prejuízo ainda. Esse prejuízo pode chegar a 46 milhões mensais. Por quê? Eu, como torcedor, prefiro assistir... Por exemplo, eu sou santista. Vou preferir assistir os Jogos do Santos na Santos TV. Porque lá o narrador é santista, o comentarista é santista. Eu vou me sentir mais à vontade, vou achar melhor e vou estar ajudando o meu clube do coração. Então, eu não vou assinar Pay Per View. Já não assinava, mas eu estou colocando como um consumidor normal. O consumidor vai preferir assistir na TV do clube dele, com certeza. Ou assistirem a algum concorrente da Rede Globo. Uma vez que a Globo está marcada e o povo já abriu os olhos para o que a Rede Globo faz. Então, eles vêm amargando prejuízos sequencialmente. Claro, tem por trás aí a China. Agora eles têm um braço forte por trás, a China, com seus bilhões de dólares para investir. Mas a China não vai ficar investindo muito tempo em algo que dê prejuízo todos os anos. Algo que não tenha mais o alcance que eles achavam que tinha. Óbvio que se eles perderem audiência e os seus principais produtos, como o Fantástico, o Jornal Nacional, as novelas, vêm em uma queda livre há cerca de 20 anos de audiência. Então, a cada ano que passa, a audiência deles é menor. Esses produtos se tornaram deficitários. E se você colocar aqui, você vai ver. Pesquisa rápida no Google. Não saem nem da primeira página do Google. Aqui, ó. Prejuízo da Globo. Serviço de Pay Per View. Está vendo? Mais de 400 mil assinantes já saíram. Aqui, notícia de 2019. Ó, essa é até mais recente da Tribuna do Norte aqui, ó. 21 de junho, tá? Após prejuízo, Globo corta regalias de estrela. Globo reduz salários de estrelas após prejuízo de meio bilhão. Vejam bem. Meio bilhão. Agora, por que todo esse ódio de Bolsonaro? Bolsonaro cortou verbas estatais de propaganda na Rede Globo. Bolsonaro teve a ousadia, que precisa ser uma ousadia, de dar autonomia para o Banco Central, baixar os juros, o Copom, sem interferir. E hoje nós temos uma taxa aí de 2,25 de juros anual. E a Globo, a maior parte do lucro dela, era de investimentos que eles tinham. Então, eles estão tomando prejuízo. Por quê? Quando eles fizeram esses investimentos, estava lá 14,5% ao ano, 15% ao ano de juros. Hoje, a 2,25, eles estão tomando prejuízo. E eles não querem. Obviamente, não querem. Globo diminui salário de estrelas após passar por prejuízo. Tá vendo? Só olha aqui, ó. Na Itália, Globo foi atacada com dinamite e sofreu prejuízo. Então, vocês vão achar uma série, uma série de notícias mostrando os prejuízos da Globo. Hoje, nem o Faustão respeita mais as regras da Globo. Faustão, no domingo, ele mandou um abraço para Renato Lombardi, Reinaldo Gotino e Fabíola Harpert. Eles que, durante a tarde, geralmente dão uma surra no Ibope, na Globo. Então, ele também não está mais respeitando as regras. Provavelmente, em breve, o Faustão também saia da Rede Globo. A Record poderia ser um destino. Porque é uma emissora em ascensão, que tem por trás todo o financiamento da Igreja Universal. Com os programas que ela faz ali e paga muito caro pelo horário. Então, tudo isso tem que contar. A Globo, ela está, na verdade, desesperada. Ela está jogando no tudo ou nada, por quê? Se ela perder a batalha para Bolsonaro, não conseguir derrubar o governo e não vai, se Deus quiser, será o fim da Rede Globo. Assim como a Bandeirantes também vem perdendo. A Bandeirantes vem perdendo. A Bandeirantes vem se mantendo porque começou a entrar dinheiro chinês. E eles fazem propaganda da China, defendem os interesses da China. Que é quem está pagando os salários deles. Se Bolsonaro começasse a liberar verbas e verbas e verbas publicitárias, com certeza eles começariam a falar muito bem do governo Bolsonaro. Mas o que nós estamos vendo é justamente essa guerra ideológica que está derrubando as grandes mídias. E eles ainda não conseguem entender como é possível que um homem sozinho, com o apoio do povo apenas, consiga enfrentar o sistema e estar vencendo. Derrubando gigantes como Rede Globo, como Bandeirantes, como Folha de São Paulo, que também tem parceria com o grupo de mídia chinês. Então eles ficam intrigados com isso. Porque quanto mais eles batem, mais Bolsonaro cresce. E mais a gente gosta do Bolsonaro. É uma coisa assim que é impossível. O povo só deixará de apoiar Bolsonaro se Bolsonaro se envolver em corrupção, se Bolsonaro, de repente, mudar de lado. Fora isso, o povo vai estar com Bolsonaro. E eu digo sempre, sem medo, sem vergonha nenhuma. Quem colocou Bolsonaro na presidência não foram só os eleitores. Ali tem a mão divina. Então, enquanto Deus estiver sustentando Bolsonaro, o povo vai estar com Bolsonaro e ninguém vai conseguir derrubar Bolsonaro. Por mais que eles tentem. E eu fiz essa introdução aqui porque... Eu vou começar a falar justamente em uma série de vídeos, e eu já venho fazendo isso e a gente tem que fazer. Não pode deixar de lado. Por quê? Boa parte do que a China é hoje é culpa minha, é culpa sua, é culpa de quem fechou os olhos para o que eles estavam fazendo. Então nós temos que começar a abrir os olhos do povo. Eu vou começar a falar sobre isso. Eu separei aqui uma série de tópicos. Aqui, está vendo? Eu vou falar de cada um desses tópicos aqui. E com fontes, está certo? É um artigo gigantesco. Então eu não consigo falar tudo num vídeo só. Então eu vou fazer um vídeo por tópico. Não vou fazer em seguida, todo dia, para não ficar uma coisa amassante. Mas com certeza todas as semanas terão vídeos sobre a China, sobre o modus operandi do Partido Comunista Chinês, da China Media Group. Tudo o que eles fazem. Essa guerra toda que tem um único intuito de dominar o mundo. Sendo que países como Brasil, Reino Unido e Estados Unidos são a pedra no sapato deles, a pedra de topeço deles, para concluir o seu plano macabro de exportar o comunismo chinês para todo mundo. Está certo? Então eu peço a vocês paciência, que me ajudem aí também. E que peçam a Deus, porque mexer com esse povo aí não é fácil não. Está certo? É uma coisa que causa receio na gente, mas vamos que vamos com Deus à frente, sem medo, sem temer, está certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês.